Música Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, aqui quem fala é o Teacher Junior. Vamos dar início a mais uma aula de inglês. Espero que vocês estejam todos bem, estejam confortáveis. Vamos pegar os nossos materiais, os nossos cadernos e vamos dar início, então, à nossa aula. Espero que vocês aproveitem este momento. Vamos começar com o nosso vídeo bem animado. E na sequência, nós vamos iniciar, então, a nossa aula de inglês. Let's go, my friends! Música Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm good. I'm great. I'm wonderful. I'm good. I'm great. I'm wonderful. Hello, 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 how are you? Hello, 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 how are you? I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. I'm tired. I'm hungry. I'm not so good. Hello, 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 how are you? Então, olha só. Vamos mostrar pra vocês agora um pequeno vídeo Que fala sobre pet owners, dog or cat preference Os donos de animais, as preferências entre cachorros e gatinhos Quem será que prefere mais? Então, uma universidade chamada Berkeley fez uma pesquisa Para saber quais são as diferenças entre os donos dos animaizinhos, certo? Sejam eles cachorros ou gatos, ok? E aí, a diferença entre dog people, as pessoas que gostam mais de cachorro, né? E cat people, as pessoas que gostam mais de gato Essas diferenças foram estudadas Então, vamos acompanhar o vídeo E aí eu vou explicando pra vocês um pouquinho do que tá se passando aí Let's go! Você é uma pessoa mais de gato, de cachorro? Dos dois? De nenhum dos dois? Bom, então, olha só. Nós temos aí os nossos animazinhos, não é? Os cachorrinhos, os gatinhos E aí existem algumas diferenças entre esses donos de animais A Berkeley fez uma pesquisa e disse que 38% das pessoas gostam mais de cachorro 16% de gato 19% gostam de gato, ok? Uma grande parte gostam dos dois E bem pouquinho não gostam de animal Pessoas que não gostam de animais são estranhas, tá bom? Não vamos convencer Venhamos e convenhamos É um pouco diferente, certo? Então, as pessoas que gostam de gato são mais criativas São aventureiras Mas também são mais ansiosas E as pessoas que gostam de cachorro São mais entrevistadas Seguras E resistentes à aventura Ok? Então, essas são algumas diferenças que nós temos entre os animais Entre os donos de gatos e os donos de cachorros Ok? E aí, lembrando Foi a Universidade Berkeley Que fez essa entrevista, não é? Esse levantamento, esse estudo Para falar Ok? As pessoas taxadas como mais neuróticas São aquelas que cuidam mais dos seus pets Certo? Então, aquelas que têm muita atenção pelos animaizinhos São consideradas, né? Um pouquinho neuróticas Digamos assim Certo? Sentir O que é neurótico? Neurótico é aquela pessoa que se preocupa demais Com uma determinada coisa Certo? Ok, students? Então vamos para a próxima parte do nosso conteúdo agora Bom, crianças Agora nós temos o seguinte Vamos observar aqui Nosso game sobre os pets Bom, nós temos alguns animaizinhos aí Que provavelmente vocês já conhecem, não é? Que são os pets, os animais de estimação E nós temos algumas palavrinhas de alguns animaizinhos novos Então olha só Cada criança está apresentando um animal Vamos começar com a nossa amiguinha que está lá em cima E ela diz Repitam comigo This is a bird This is a bird A bird é o quê? Qual animalzinho é o bird? A gente lembra porque nós vimos na nossa musiquinha Nós vimos no nosso vídeo, certo? Which animal is a bird? Qual animal é o passar... Ops, o bird Perdão, já dei a resposta, não é? O passarinho Muito bem Então vamos levar o nosso passarinho até o lugar dele Opa Vamos lá levar o passarinho O passarinho não quer ir Pronto Pronto Olha só que legal Agora nós temos o bird no seu lugar O nosso amiguinho diz This is a turtle Vamos repetir juntos? This is a turtle Qual animalzinho é a turtle? Vocês também já viram no nosso livro didático, não é? Então vamos lá Levar a turtle ao seu lugar? Muito bem A turtle é a tartaruga Muito bem Então, ó Vamos levar a turtle ao lugarzinho dela Very good Muito legal Lembrando que essas atividades Depois vocês podem fazer no seu próprio celular Ok? Ou vocês podem utilizar os celulares de vocês Certo? Para realizar as atividades aí no Positivo On Não precisa baixar o aplicativo se não quiser também Tá bom? É opcional Depois Ali no cantinho das linhas de baixo Nós temos This is a rabbit This is a rabbit Este é um rabbit Em inglês Rabbit quer dizer coelho Certo? Então vamos levar o rabbit Para o seu lugar Vamos lá Let's go rabbit Pronto Olha que legal O rabbit entrou no seu lugar Depois Nós temos aí This is a horse A horse É o animal da fazenda Não dá para a gente ter um horse com um pet Não é? A não ser que nós moremos numa fazenda O horse É o cavalo Ok? E aí agora Vamos levar o horse Ao seu lugar Certo? Let's go my friends Muito bem E aí por último Nós temos um animal Que não é para ser um pet Não é? Não dá para ser um pet Porque é um animal selvagem E esse pet É a snake Ok? Snake Vamos repetir juntos? This is a snake A snake É a cobra Certo? E aí agora Nós vamos levar a snake Ao seu lugar Let's go Muito bem Olha só E aí ganhamos uma pontuação Não é? Com cada um dos nossos animazinhos Lembrando que vocês podem realizar Essas atividades na nossa plataforma No Positivo On Ok? Utilizando o computador Ou o celular Agora Vamos para a nossa próxima parte Com as atividades da aula de hoje Let's go Ok my friends Do primeiro ano Então olha só Nós temos aqui Não é? A recapitulação do nosso Conteúdo Ok? Final Nós temos O dog Que é o cão Nós temos o cat Que é o gato Nós temos o fish Que é o peixe Nós temos a turtle Que é a tartaruga Certo? Nós também temos o lizard Não é? Que é o lagarto E nós temos o parrot Que é o papagaio Tá bom? Nós vimos já todas essas informações Vocês viram Que os animazinhos mais comuns Que nós temos São o cat E o dog Ok? E agora Para finalizar o nosso material Ok? Nós vamos abri-lo Lá na página de número 9 Onde nós temos a atividade Hands On O que é que eu quero Que vocês façam Então para mim Tá? Com uma folha de papel Vocês vão desenhar O pet de vocês Certo? Cada um vai fazer O seu desenho Do seu pet Eu quero um desenho Bem caprichado Bem bonito Vocês podem tirar De repente Do livro de idade Porque eu desenho Fazer o desenho Mais maravilhoso Que vocês puderem Para mim Por exemplo Ok? Eu vou desenhar Aqui o meu pet Olha só o meu pet Ok? Eu tenho Uma turtle Certo? Então Cada um de vocês Vai desenhar Para mim O seu pet O seu animal De estimação No nosso espaço Que nós temos ali Vamos então Fazer melhor Certo? Vamos desenhar Nos nossos cadernos Para a gente poder Fazer um desenho Bem grande Bem legal Hoje a atividade Ela é um pouco Mais livre Não é? Nós vimos o jogo Nós vimos os vídeos Ok? E aí então Com base nisso Nós vamos encerrando A primeira unidade Do nosso conteúdo De língua inglesa Eu espero que vocês Estejam se divertindo E conseguindo acompanhar No final deste vídeo Nós temos uma musiquinha Do I have a pet He is a dog 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 Lembram da musiquinha Dos pets? Então Nós vamos cantar A musiquinha dos pets No final desta aula Certo? Espero que vocês estejam Todos bem Estejam em segurança Vamos lá então Realizar as nossas atividades Certo? Lembrem Lá no nosso material Da plataforma Positivo Para quem tiver acesso Computador Ou tiver o aplicativo No celular Não precisa baixar Caso não tenha Tá bem? Vocês podem acessar Outros conteúdos Que também são Interessantes Para a gente Ok? E daqui a pouquinho Conta a história Do Diddle Diddle Para a gente Certo? Informa na forma Da canção O que está sendo dito Sobre o nosso Amiguinho Diddle Diddle Ok? Bom Vamos lá então Let's go Tempo para vocês Fazerem a atividade Nosso amiguinho Diddle Diddle Era um dog Que dormia demais E via tendo sonhos Ele sonhava Com um cat Ok? Que tocava violino Olha que louco Certo? E sonhava também Com uma cal Que podia voar Certo? Bom O Diddle Diddle Vivia sonhando Com coisas absurdas Coisas meio louquinhas Muito bem Então o Diddle Diddle Um dia sonhou Que o cat Tocava violino Em cima da montanha Enquanto que a cal Passou voando Por cima dele E a comida Do Diddle Diddle Sumiu do prato E as coisas Saíram correndo Olha que maluco E então Diddle Diddle Acordou Um Diddle Diddle Você tem sonhos Muito malucos Não é mesmo? Então vamos terminando A nossa atividade De inglês Do vídeo Certo? Agora tempo para vocês Produzirem as atividades De vocês Direitinho Quem não entregou Atividades anteriores Também esse é o momento Ok? E aí Daqui a pouco Abra o nosso ambiente virtual Para que vocês possam Me mandar as informações De vocês Alright? Let's go So Bye bye